Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Dica C-Task. Nessa semana veremos como montar um cabo de rede. Vou mostrar para vocês como fazer uma ponta utilizando o RJ-45 e outra ponta utilizando o RJ-45 Fêmea ou Keystone. O cabo que nós iremos utilizar será o cabo CAT-5E ou categoria 5 melhorado. O cabo de categoria 5 era utilizado até em 1991. Esse cabo melhorado aqui foi um padrão desenvolvido após essa época. A grande diferença entre o cabo CAT-5E e o CAT-5E melhorado é o modo como ele foi feito, então agora ele é utilizado 100% cobre e principalmente no modo de montagem, é utilizado meios muito mais avançados de montagem do cabo. O cabo tem quatro pares de fios, então tem dois fios verdes, dois azuis, dois laranjas e dois marrons e a distância máxima que pode ser utilizado é de 100 metros, sem a perda de sinal. E existem dois padrões principais para a montagem desse cabo. O padrão 568A ou o padrão 568B. Teoricamente você poderia montar o cabo com qualquer padrão que você quisesse. Se quisesse colocar um fio verde e branco, depois verde e laranja, verde e azul, verde e marrom e depois somente o fio verde, laranja, azul e marrom, daria certo. Mas foram criados esses padrões, tanto o A quanto o B, porque eles evitam a interferência. Então utilizando um desses padrões na montagem do seu cabo, ele vai ter uma interferência menor, tornando o cabo mais rápido. E os conectores que nós vamos utilizar é o RJ45 Macho, ou só RJ45, como é conhecido essa ponta aqui, e o RJ45 Fêmea, ou Keystone, como é conhecido esse outro conector aqui. Quando você corta a capa de PVC que fica em volta dos fios, eles vão aparecer dessa forma aqui. Você tem que desenrolar os fios e separá-los no padrão que você deseja. Então esse daqui é o padrão A. Branco do verde, verde, branco do laranja, azul, branco do azul, laranja e branco do marrom e o fio marrom. Agora vamos mostrar na prática como fazer a montagem dos cabos. Então vamos lá! Então para nós fazermos o nosso cabo, a gente vai precisar de um pedaço de cabo. Esse aqui que a gente vai estar utilizando para fazer as pontas nele. Um alicate para nós limparmos o cabo, fazer o cabo de rede do RJ45. O testador de cabos que a gente irá utilizar tanto no cabo macho quanto no fêmea do RJ45. A alicate de corte, um estileto e um cortador de fios que a gente irá utilizar para criarmos o RJ45 Fêmea. Esse aqui que a gente irá utilizar para cortar os cabos. E os conectores. Então vamos pegar o estileto, vamos descartar o cabo aqui. Cuidado para não fazer um corte muito fundo no cabo, que ele vai acabar cortando os fiozinhos que você tem embaixo. Dessa forma aqui. Não sei se você consegue analisar, ficou um corte nesse fio verde e branco aqui. Então isso não pode acontecer, o que vai ficar muito frágil. Então vou cortar novamente essa ponta aqui. E fazer só um corte bem superficial nessa capa de PVC do cabo azul. Dessa forma aqui. E você tira dessa forma aqui. Os fios da capa do cabo de PVC. Agora vai mostrar os quatro pares de fios que nós temos. Então a gente tem o cabo de fio verde, a parte verde, a parte laranja, azul e marrom. Nós vamos aqui utilizar o padrão de cabos A para a criação do nosso cabo. Então para isso vamos colocar o cabo na posição correta. Então o primeiro fio é o branco do verde. Depois o fio verde. Após isso. É o fio branco do laranja. Depois o azul. Depois é o branco do azul. E por último o laranja. E agora os últimos dois marrons. O branco do marrom, marrom. E vai ficar dessa forma. A gente organizou os cabos da forma correta. O branco do verde, verde. O branco do laranja, azul. O branco do azul, laranja. E o branco do marrom, marrom. Que é o padrão de cabos A. Agora você vai alinhá-los. Dessa forma aqui. Vai ficar todos corretamente alinhados ali. Em paralelo. Para ficar mais fácil de nós colocarmos o RJ45. Cortamos a ponta aqui. Deixa aproximadamente um centímetro e meio. Aqui. Então tira o restante dos fios que sobram. E agora você coloca o RJ45. Sempre com essa parte aqui. Com a parte que você pressiona ele. Para baixo. Dessa forma aqui. Ele tem os encaixes dos fios todos corretos ali. Você analisa se ele ficou corretamente alinhado. Todos os fios. Se nenhum ficou trocado. Na hora que você inseriu eles ali no RJ45. Empurra eles aqui. Para firmá-los. E após isso. Basta você utilizando o alicate de limpar os cabos. Colocar o conector RJ45 ali na forma. Na alicate nosso. E antes de você apertar o cabo. Você empurra ele. Fazendo força com o cabo para dentro. Para ele ficar bem fixo. Na hora de você apertar aqui. Quando você apertar aqui. Crimpar o cabo. Essas lâminas que tem aqui de cobre. Vão cortar cada um dos fios nossos. Do cabo de rede aqui embaixo. Agora vamos fazer outra ponta. Dessa mesma forma. Aqui no outro lado do nosso cabo de rede. Para antes de nós testarmos o cabo. Então vou descascar o cabo. Alinhar o cabo na ordem correta novamente. Então vou utilizar novamente o padrão A. Nesse cabo. Então vou colocar branco do verde. Verde. Branco do laranja. Azul. Branco do azul. Laranja. E branco do marrom. Marrom. Então utilizando novamente. O padrão de fio usado. Agora você. Alinha todos eles. Branco do verde. Verde. Branco do laranja. Azul. Aqui ocorreu dele trocar. Então você. Analisa isso. Antes de você colocar o RJ45 novamente. Eu vou arrumar novamente aqui. Você deixa. Como eu havia falado. Um centímetro e meio. Mais ou menos. Corta a ponta dos fios. E coloca o RJ45 com essa parte virada para baixo. Dessa forma aqui. É importante você verificar se essa capinha. Fica para dentro aqui. Caso você deixe essa capinha muito para fora. Ou você corta os fios. Deixando um espaço muito grande. Ele vai ficar para fora. Vai ficar bem fácil dele quebrar o cabo. Então dessa forma aqui. Ele vai ficar melhor o cabo de vocês. Coloca novamente. Ele no alicate para nós limparmos o cabo. Empurra ele para dentro. Antes de você apertar. E agora sim você limpa o cabo. Dessa forma aqui. Ele já limpa o cabo. Já fez os cortes nos fios. Com as lâminas aqui. E agora vamos testar esse cabo. Ver se ele ficou correto. Para isso vamos utilizar o nosso testador de cabos aqui. Você coloca uma ponta em um lado. E a outra ponta no outro lado do testador. E aqui ele vai mostrar dessa forma aqui. Então ele vai mandar sinal no fio 1 e vai receber no fio 1. No fio 2 e vai receber no fio 2. Se acontecer se algum dos cabos estiver trocado. Ele vai trocar o sinal aqui. Quando ligasse a luz do 2. Ele ligaria do 3 por exemplo. Mas esse cabo ficou correto. Sempre quando ligar a luz do 1. Liga a luz do 1 aqui. Luz do 2. Luz do 2. E o testador de cabos. Ele sai essa parte aqui. Você não precisa utilizá-lo junto. Vou conectar aqui. Para você poder testar cabos uma distância mais longa também. Certo? Agora. Vou engatar novamente aqui. E agora vou tirar uma dessas pontas. E fazer um conector Keystone. Ou RJ45 Femme. Da mesma forma. A gente vai precisar descascar o cabo aqui. Então vou fazer o corte nele aqui. Tirar essa ponta. E como nós utilizamos o padrão de cabo A nas pontas. Aqui também eu vou utilizar o padrão de cabo A. Se vocês observarem. Aqui ele mostra o padrão de cabo A e o padrão de cabo B. Certo? Então tem as cores corretas para você colocar em cada uma das partes. Aqui. Então ele tem oito partes para nós colocarmos cada um dos oito fios. Certo? Primeira parte ali no padrão A. É o branco do azul azul. Segunda parte é o laranja e branco do laranja. Terceira parte. É o marrom e branco do marrom. E por último. É o branco do verde e verde. Então é isso que forma o padrão A. Então eu vou tirar os cabos corretamente aqui. Vou deixar os dois cabos. Marrom e azul para cima. E verde e laranja para baixo. Então marrom e azul. E verde e laranja. E agora. Vou separar os dois. E dois em dois eu vou colocar no conector. Então o branco do azul é azul. Vai desse lado de cá. Conecto aqui. Empurra ele até embaixo. Tá? Do outro lado vai o marrom e o branco do marrom. Então pega o marrom e o branco do marrom. E coloca aqui também. Empurra ele até embaixo também. Dessa forma aqui. Aqui do lado vai o laranja e o branco do laranja. Deixa eu deixar o verde para lá. Então. O laranja e o branco do laranja. Até embaixo também. E por último. O branco do verde e verde. Então pega os dois de volta. Arruma aqui. Empurra até embaixo também. Dessa forma aqui. Então todos os fios vão ficar corretamente. Colocados. Em cada um dos pontos mencionados ali. Cada um dos conectores já vem com essa parte aqui. Indicando o local de cada fio. E agora utilizando o nosso cortador de fio. Percebam que ele tem uma lâmina de um dos lados. Essa lâmina sempre vai ficar para fora. Você coloca a lâmina. Com esse espaço em cima da parte do conector. E aperta lá para baixo. Dessa forma aqui. Ele faz o corte no nosso fio. E já ajuda a empurrar o fio mais para baixo. Isso você vai fazer em todos os fios. Só cuidado para não fazer o corte do lado errado. Caso você inverta essa ponta aqui. Na hora de cortar. Deixar para dentro, por exemplo. Ele vai cortar o fio antes do conector. E assim você vai ter que cortar e fazer novamente essa ponteira. Então. Pode cortar todos eles aqui. 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 E aqui. Já tem os cortes feitos. Agora da mesma maneira. Vamos testar essa ponteira aqui. Para isso você vai precisar de mais um cabo com duas pontas. DRJ45 macho. Para você ligar aqui no testador de fios. Eu já tenho aqui mais um cabo que eu acabei de fazer. Para nós utilizarmos para testar o cabo. Então eu vou conectar aqui. Também está sendo utilizado o padrão A nesse cabo. E agora. É só conectar as outras duas pontas. É só conectar as outras duas pontas no testador de cabos aqui. Agora. Percebam que da mesma maneira. Quando eu ligo o 1 do lado de lá. Liga o 1 aqui. 2 e 2. 3 e 3. 4 e 4. Até o final. Isso indica que o teu cabo ficou corretamente montado. Caso ele ficasse trocado algum dos fios. Ou. Fosse cortado aqui invertido. Com o cortador para dentro. Ele não ia enviar o sinal para o lado de cá. Certo? Então essa foi mais uma dica esse teste. Obrigado. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.